Olha aí pessoal, eu sempre tive um desejo de mostrar isso para vocês, é pica-pau, agora não sei a espécie, vocês sabem aí, comenta aí para mim, olha que eu corri muito, já cheguei aqui de qualquer jeito, nem troquei a roupa, nem botei bota e estou aí, ai que lindo, eu fico emocionada quando eu mostro essas coisas para vocês. A fêmea, está vendo? Aqui a fêmea, a fêmea. Aqui, está vindo para o meu lado, que é deles. Os dois estão aí, olha. Essa aí é a fêmea. Vou chegar no macho. Está aqui, olha. Ele foi até, está vendo do lindo. Quer ver a fêmea? Aí, a fêmea. Fui. Comentem aí, que tipo de pica-pau é esse? A fêmea voou para o outro lado. Vocês estão gostando? Dá um like aí. Deixa de se inscrever aí. Lembre-se que a gente precisa para poder a gente conseguir as pontuações que a gente quer. Olha aí, que coisa linda. Olha aí, pessoal. E a sabiá cantando. Eu vou mostrar aqui, pessoal, o tamanho do caqui. Está pequenininho. O gário já está se abaixando aí, olha. Olha. Olha aqui como abaixa, olha. Uma semana misericórdia. Olha. O gário é cheio aí, olha. Falsa graviola. Falsa graviola. Está grande, pessoal. Está vendo aí? A doença está comendo, mas ela está crescendo demasiadamente aí, olha. Cada dia que eu chego aqui... Ah, Senhor da Glória. Cada dia que eu chego aqui, eu me surpreendo. Cada dia. Quem sabe o que é isso? Olha aí. Estão vivas essas pragas. Eu sei que estão devorando a graviola. É filhote? De alguma coisa? A árvore está balançando. Fala pra mim aí, o que é isso? Eu não tenho nem ideia. Nunca vi. Olha que eu sou de roça, hein? Nunca vi isso aí. Me fala aí, por gentileza. Além de falar aí... Ajuda, vovó. Eu preciso da ajuda de vocês. Aí. Eu arranquei. Ah, olha ali o preto. É a mãe, gente. Meu santo Deus. Olha aí que eu consegui. Olha, eu dei um zoom e consegui achá-la. Ela é que bota esses bichos, gente. Olha só aqui do outro lado. Será que aqui tem uma mãe? Ali também tem, ó. Ali. Tem uma. Aqui, 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 aqui. Gente, me ajuda aí, por misericórdia. Eu não sei nem... Olha, o casal aqui tem um casal. Meu Deus do céu. Se eu não vir, eu vou perder minha roça toda. Aí. Me ajuda aí, gente, querido. Meu pessoal, querido. O troço é feio. São três, quatro pretas. Uma fugiu pra cá. Ah, ainda tem outro aí também, que eu não sei o que é, ó. Tudo ajuda. Esse aí eu também não sei, não. Mas ela é praga da falsa graviola aí, ou da graviola. Aí. Cadê ele? Aí. Vocês conhecem aí, vocês que têm frutas. Olha aí o estrago que eles fazem, ó. Ali. Esse aqui tá junto com aquela branquinha. Olha quantos bichos. Olha aí. É filhote não, é velho. Diga-me. Uma simples frutinha. SOS socorro aí. SOS socorro. Gente. Tem alguém aí que entende? Pode me socorrer. Gente. Não tá focando. Tira o zoom aqui, pessoal. Tira o zoom aqui, pessoal. Descobri isso hoje. Cada dia é uma novidade aqui. Deixa eu dar um zoom de novo. Pois é, pessoal. São 32 frutas dessa. E... Todas estão com esse bicho. Já era, né? Agora só ano que vem. Todas estão com esses pontos vermelhos. de bicho. Essa aqui já não presta nem pra comer mais. Olha aqui. Olha aqui. O que tá acontecendo. Ó. Linda em cima e embaixo. Toda. 32 plantas. Flor. Só nesse pé. Eu vou afastar pra vocês verem. Olha aí. Um pé tão pequeno. Olha aí. Acho que tá com os zoom. Deixa eu tirar aqui. Olha aí. Esse pé com 32. Fora. Aqui caiu. Que caiu mais 70. Mas os bichos. Estão aí. Socorre aí, pessoal. Me socorre. O que que eu boto? Eu não conheço química, gente. Me ajuda. Pela misericórdia. Eu não conheço química. Eu tenho que botar química. Eu não sei qual química. A única coisa que eu vejo falar na minha vida é óleo de ninho, é randap. Só isso. Eu não entendo nada. Eu só faço trabalho com as químicas que eu faço. E deu certo. Aconteceu isso porque eu parei de botar. Já tem quase um ano, gente. Meu sítio abandonado. E está acontecendo isso. Eu tenho que tirar um dia pra mim. Vim colocar agora uma química, né? Já que vai ficar abandonado por uns seis meses aí. Porque a minha nora vai mês que vem. Ela já completou oito meses. O bebê já está querendo sair antes de nove. E a gente está angustiado. E eu estou nessa situação aí. Me ajuda. Aqui, ó. Os caquis já caíram muitos. E estão aí, conforme vocês viram aí no vídeo. Estão aí. Esse aqui eu sei que não vai cair. Mas se de repente dar um bicho também aí, né? Olha aí. Deixa eu mostrar daqui. Que aqui vocês têm uma noção, ó. Ó. Tudo isso aí, ó. Olha. Aqui, ó. O... Meu Deus, como é que eu disse? Isso aqui é o pé de caju. Já foi atacado também. Mas está com algumas... Olha aí. O pé de caju não vai dar, né? Mas ainda está com flores ali, ó. Está até com dois cajuzinhos ali. Olha aí. Olha o que Deus está fazendo. Deus não. Deixando acontecer. Também eu deixei abandonado. A laranja já era. Está cheio de laranja, cheio de flores. Né? Mas eu vou mostrar para vocês ali. Eu tenho que mostrar. É. Por detrás dos bastidores. Não doei. Não tive como doar. Pessoal, me perdoa. Aí tem muito. Aí nem remédio. Agora eu vou pegar ali cinza e jogar aí por cima. Vou jogar uma cinza e... Não sei mais o quê. Eu vou ver o que eu tenho ali. Eu vou pegar... É... É... Uma... Uma química. Química, não. Eu vou pegar... É... É... De... De fumo. É... Calda de fumo. E vou jogar aí porque... Olha só. Desculpa, pessoal. Eu estou até com pena. As pessoas estão me pedindo. É... 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 Não estou... Não estou dando. Aí eu venho aqui para poder não deixar vocês sem vídeo. Aí venho aqui e eu vou embora. YouTube... YouTube. Me perdoe, YouTube. Eu estou... Emocionada porque eu não estou conseguindo. Mas no último tempo... Mas é por motivo justo, gente. Eu tenho que cuidar do bebê que está lá. Lá não. Ainda está na barriga, né? Mas está querendo sair. É, pessoal. Eu também estou abatida, né? Eu estou abatida. Eu não sei nem o que falar com vocês. Por se alegrar vocês. Ai... Me ajuda, gente. De todas as formas que vocês puderem me ajudar. Meu coração está apertado. YouTube. Vocês, se eu não postar vídeo, vocês me... É... Me perdoa porque... Eu estou passando por uma situação difícil. E... O bebê está querendo nascer antes da hora. Mas Deus é mais. Deus é maior. Isso eu creio. Mas dá trabalho, né? Dá trabalho. Quem trabalha com YouTube sabe que dá trabalho. E eu estou mandando... Eu estou mandando o que eu estou conseguindo, YouTube. Eu não estou podendo fazer caprichado. Eu estou aprendendo com muita coisa que o YouTube está mandando para mim. Muito obrigada porque... O YouTube está mandando muitas dicas para mim. E eu... E eu estou... Às vezes ainda fico com medo ainda de clicar. Ouviu, YouTube? Eu não sei mexer em tecnologia. Mas o que eu sei até agora... Porque eu sei que você sabe... Em que que eu mexo. Desculpa, pessoal. Dá um like aí, se vocês puderem. Eu vou fazer outro vídeo aqui. Eu estou zerada de vídeo. E o YouTube não quer também. Não gosta. Mas eu peço, YouTube. Tenha compaixão. Tenha piedade de mim aí. Até janeiro... É desse jeito. Eu já não sei muito bem. Tenho medo de clicar. Eu não sou medrosa. Mas eu tenho medo de clicar. Porque tem muita gente ruim, YouTube. Você sabe disso. Mas você sabe que o que você manda, eu vejo, até além do normal. Ah, gente. Deixa eu mostrar. Vamos acabar isso. Poxa. Eu não quero ficar muito assim. Que não me faz bem. Eu ainda vou gravar. Eu vou mostrar a pitaya para vocês. Vocês vão se alegar com a pitaya. Me ajuda aí nesses bichos que estão comendo aí. Eu vou botar química. Eu não sei nem o quê. Eu não conheço. Eu só conheço cinza, cocô de boi. Cato, cocô de cachorro. Que está aumentando. Só serve para aumentar a tiririca. E as coisinhas que eu faço aí. Tinha um composteiro ali, mas eu nem estou mexendo. E essas coisas. Deixa eu mostrar o que eu fiz, pessoal. Meu cabelo, eu fui para o salão. E o salão, eu fiquei careca. Aí nos meus vídeos, para quem está me acompanhando. Você está chegando agora? Vai lá ver, eu careca. Eu passei um monte de coisa. E vou postar para vocês o que eu passei. Que fez meu cabelo crescer. Agora já cresceu um pouquinho. Aí eu pintei. O salão pintou. Ficou feio. E eu não sei com o que tirar o preto do cabelo. Então eu vou pintar de preto de novo. Eu gosto do branco, mas eu vou pintar de preto. Eu cortei ontem. Olha o que eu fiz com o meu cabelo. Eu cortei o cabelo. Ficou bom, né, pessoal? Eu sempre tive cabelinho de Michael Jackson. Eu vou mostrar um antigo. Bem antigo. Sempre cabelinho de Michael Jackson. Igualzinho. Ah, eu me sinto. Eu gosto de mim assim, ó. Com esse cabelo. Com todos os cabelos. De qualquer jeito. Eu me amo. O importante é amar para ser feliz. A gente, quando ama, a gente é feliz. E Deus também se agrada disso. Se vocês gostaram aí, dê um like aí, comentem, compartilhem aí. Eu vou dar para me escrever alguma coisinha, porque eu não sei nem falar direito. Então eu vou pedir ajuda ao meu filho e vou escrever aí alguma coisa. Eu não escrevo nem quase nada na descrição. E eu sei que eu devo escrever. Eu não faço isso. Mas eu estou aprendendo. Eu enxergo pouco. Aí eu tenho que estar... É. Igual assim. Catando, sabe? Catando as letrinhas. Às vezes manda... Aí vai errado. Eu não sei apagar. Eu não sei isso. Não sei aquilo. Minha nora também não está podendo, porque ela tem que ficar absoluto. Repouso absoluto. Acabou o ônibus. Eu não posso vir também... Também para cá de ônibus. Acabou o ônibus. E eu não sei o que fazer. É serra aí. Meu filho não deixa eu vir de bicicleta pela serra sozinha. Vocês me desculpem aí. YouTube. Um beijo para todos que trabalham no YouTube. E me entenda aí. Me dá um tempo. Um tempo não. Eu vou fazendo desse jeito. Porque quando a minha nora passar essa gravidez, eu vou focar aqui. Plantar. Eu não consegui plantar minhas pitaias. Porque passou da época... Passou da época de eu plantar as pitaias. Mas me desculpa aí. E um beijo no coração de vocês.